Será que eu consigo deixar tudo full vitória, mano? Meu match history tá igual ao do Yoda, ao contrário. Ó, tem três derrotas aqui. Vamos ver o do Yoda. Sem querer zoar o Yoda, pô. Que bom, pô, gameplay tá em dia. Uma vitória, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, oito. Mano, até aqui tá bom, velho. Esses dias eu vi, ele tinha tipo cinco vitórias, mano, pra 20 jogos. Melhorou. Bora lá, puxa, puxa, puxa. Toma. Ê, puxa. Puxa, 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 puxa. Ó, branca. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O bagulho é sério. Puxa, puxa. Isso, cavalo, vamos lá. Puxa. Bora, cavalo. Vamos lá, cavalo. Vamos, cavalo, vamos. Segura. Pescoço reto. Deixa a cabeça reta. Bora. Segura. Vamos. Isso. Segura. Dá seu máximo, cavalo. Vamos lá. Mostra que você tá com vontade, mano. Bora. Tá, foi. Quer uma dica? Fique longe da minha lança. Nossa, tô contra o Brucer. Que tesão, velho. Tava doido pra amassar ele. Nossa, mano. Que saudade que eu tava de cair contra o Brucer. E eu tô contra esse Buto. Buto LCV, mano. Esse maluco é surtado. Tô curiosíssimo pra ver o que vai rolar. Nossa, Leone e Varus. Nossa, os caras vão... Renatinho.com vai dar mais um game, meu. Já vi esse filme, já. Cair em Stormtro Blue. Olha o que parece. Beleza. Não me perdoe, mano. Fraco. Verme. Vai jogar de chaco o maluco ruim. Ah, tá zoando, mano. Que TK louco, velho. Mano, era só ele puxar a wave, mano. Pode CS. Um caçal... Ah, eu joguei meio mal, velho. Devia ter ido andando até o Varus. Mano, sem maldade. A play no top ali foi muito triste, mano. Mano, o moleque tá jogando num volante, mano. Velho do céu, mano. Mano, que paia, velho. Peguei-me aqui na Vega perder, rapaziada. Ah, mano. Tem uma Kayle dando home, mano. Ah, velho. Eu tenho que ganhar pelo topo? Ah, tem, velho. Mas depois daquele dive ali que o TK simplesmente não conseguiu puxar a wave e se matou antes... Mano, só fodeu meu game, velho. Agora a gente foi matar a mid e veio o top. Uma Kayle dando roaming. O time dos caras é full late, mano. Nosso mid top é full early game. Só que o cara tá jogando num volante, velho. Tá dirigindo um caminhão lá, velho. Sei lá, mano. Pra mim, esse game aqui, só me resta tiltar, velho. E ficar reclamando. Porque... E TK é horroroso, cara. Sem querer forçar, velho. O cara é muito burro, mano. Jesus Cristo, mano. Se for mais bad meal, eu tinha que ter visto o minimapo aqui, a Kayle ia rotar e ia gankar a mid. Ele é muito forte, ele game. Só que o Kayle tá muito forte já, velho. Cara, essa ward aqui fodeu um pouco. Eu tô fodido. Mano, um W do Ziggs lá, eu tô rica aí, velho. Ai, eu tô rica aí, velho. Nossa. Deve ter pegou... Esqueci o nome. Na cidade, esse game. Foi um troll, velho. Jesus Cristo. Agora o Veigar vai subir. E o colega tá no bot, mano. Deixar aqui o Piaço. Aquela torre, ele cai, velho. Se bater com um jeitinho, ela cai. A gente joga bem, né, velho. De certa forma, eu voltei pro game, velho. Tipo, eu não vou dar dano, mas... Tem que jogar dando o Pio pro meu time. Dando o Pio pro Yasuo. E levantando os cara pro... O Brusser tá fazendo vários de letalidade. Eu não sei em qual ano ele parou, mas tudo bem. Cara, eu acho que a gente briga lá no Baron. Cara, esse jogo ia fazer armadura, mas eu preciso de uma... Preciso de tenacidade. Faço uma DD de segundo item e fico imortal. Meu medo é saquear o leitinho, velho. Ele não vai machucar. Cara, um Arauto e um Ziggs, velho. Se juntar, a gente leva muita coisa. Sei lá, velho, porque eles tão givando tanto objetivo, velho. Meio isso aqui, cara. Que raiva. Tô indo fazer porra nenhuma. O Brusser tá trolando. Nice. Tamentou. Que merda, velho. Matar o Veigar, velho. Tá valendo muita grana, velho. Cara, esse cara tá valendo bounty, velho. Que merda, velho. Ah, ele pegou o Drake, velho. Ah, não. Não, tinha um ponto com. Joga fácil, joga liso. Nice, velho. Nice, porra. Vamos, caralho. Boa, porra. Nossa, ele me comeu gostoso, mano. Ele veio por trás e me devorou, cara. Fiquei no escurinho e sobrevivi. Pode levar essa merda aí. Eu não quero o buff, não. Esse cara tá troll, velho. Rombado. Vou ter um inferno atrás de você. Deixar quieto. Eu tenho um inferno, eu acredito, moça. Domingos, no replay. Ah, 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 ah. Ao meu comando. Boa, joga fácil. Cara, caim é muito broken, só que esse aqui é muito ruim. E aí, compensa, equilibra a balança. E aí, eu tô sem ult, viu? Aí, trolei. Vai, Renatinho.com, dano, primo. Dano, bombinha. Emocionei, mano. Vamos, Renatinho. Isso, só na bombinha. Isso, Renatinho. Tá jogando muito, meu querido. Isso, 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 isso. Tá jogando demais, meu parceiro. Continua, vai. Quezinho, quezinho. Bom, emocionei, mas tá em casa. My bad. Isso que eu fiz foi desnecessário. E aí, eu tava macetando o top. Dei uma de caim. Veiga, tá forte, hein? Cuidado. Assim é, filho. E não tem zonias. Não, Renatinho. Ainda bem que o cara é ruim nos dedos. Quebra essa merda, velho. Mano, se eu der dois Q na torre, é game. Um, dois. Acabou. Vai, dois. Vai, dois. Vai, dois. Vamos, dois. Vamos, dois. Vamos, dois. Vamos, dois. Vamos, dois. Vamos, dois. Aqui, aqui. Top. Top. Top, top, guys. Os caras não estão aqui, não, velho. Boa. Leona, oferenda. The offer. Uh, morreu. Beleza, sai, 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 não dá pra dar GG não. Beleza, segue a caldo e a, se a, se eu quis der o B, a gente dá B. A bomba rebateu! Porra! Caralho, mano, não acertar uma ult, cara. Jesus Cristo! Um Q, dois Q, três Q, o cara sobe. Toma CC, dano. Putu freguês. Ruim. Ah, vai tomar no coelha esse dano, cara. Ah, foca o Nexus aí, não quero perder não. Ah, lá, porra! Banichaco, filha da puta Meu xizal é quente, porra Respeita